Fala aí pessoal, estamos aqui de volta com mais uma continuação de Civilization, dando parte com a nossa terceira continuação do jogo. Algo incrível que está acontecendo, estamos com uma dominação muito boa, um exército muito bom, segundo algumas informações. Estamos avançando, graças a Deus estamos avançando bastante. Vamos tentar construir mais pra cá depois com o colono, alguma civilização nova. Pra tentar conectar todos esses três estados, e a gente pegar praticamente esse território inteiro, que vai ser realmente, vamos colocar assim, maravilhoso em muitas questões. Conhecimento por território, ele está crescendo muito. Saudação, Infraestrutura, Júlio César. Saudação, Infraestrutura, Júlio César. Conhecemos Júlio César então, aqui e por canto de Jerusalém, vamos crescer, eu acho que eu estou em uma parte europeia, viu, porque os territórios aqui são muito grandes, isso eu estou percebendo. Estocolmo, o nome da região ali, batedor, a gente está com bastante batedor, soldados é claro, vou colocar mais soldados, arqueiros, é para a sinal de a gente colocar mais arqueiros, acho importante essa gama, deixa eu ver se a gente coloca alguns arqueiros aqui, eu tenho que tentar diminuir um pouco a tela aqui, não sei como fazer. Reduz o custo de compras de um painel. Eu tenho que trocar, mas ele está bom por enquanto, não vou trocar não. Império a gente conseguiu, com o império que a gente temos. Análise de ano passado, comércio exterior, filósofo político, dramaturgia e poesia. Filosofia e política, seria a correta? Ficaria como, não. Ficou até bom esse, porque, de resto, está bem, está bem tenso, deixa eu continuar. Vamos lá. Deixa eu acrescer mais um pouco o dinheiro, para ver se a gente compra alguma coisa para lá. Pode vir. Ah, o que acha, fronteiras abertas? Vou aceitar o acordo, vai. Ah, uma pinha, errei. Pagou muito pouco, o lugar está velho, pagou muito pouco mesmo. Parece que é uma fronteiras aberta, aqui. E não gostou muito, não, Júlio César. Parece um sombendigo, para aceitar uma moedinha só, por, durante 30 turnos. Ele vai me ajudar muito. Mas a gente está esquecendo, crescendo a parte territorial, já, né? Tem um outro reino aqui, também. A gente poderia verificar. Vai ter mais um batedor pronto, nesse setor. Esse, eu vou jogar para cá. Seu progresso em mercenários avançou consideravelmente. A gente vai agora para cá. Vamos tentar abrir. A parte de território. Aqui, coluna é 10. Lanceiro. Vou criar um lanceiro. Já vamos criar o nosso primeiro treco aqui. Ele vai ficar. A igreja, um de fé. Um de fé. É questão territorial. Vamos lá. Pegamos mais um. Bom. Temos que fechar os lados, se a gente for possível aqui. Se for possível, é sempre bom a gente tentar fechar. Tipo aqui, ó. Tipo aqui, ó. Aqui, não sei se vai ser mais possível. Mas aqui a gente pode comprar bonitinho também. É capaz de a gente não pegar esse bem precioso aqui. Estamos com bastante batedor, viu? Então, questão de domínio assim, territorial, a gente está indo bem. Aqui tem coisas de produção de chocolate, ó. Que vai me vender bastante coisas. Perto da Stone Gate aqui. Então, navegação. Pode ir mais longe em barcações maiores. Mas um barco pequeno deve ficar perto do litoral. E aí, vamos ver a navegação. Prisamente, é só aqui que a gente consegue ir. Mas a moeda pra mim é muito importante no momento. E aí, depois a gente vai prover na ilha. O Tocomo está bem bonito também, viu? Uma região muito bem bonita. Bem feita. A gente está crescendo, subindo aqui, ó. Pode ser, provavelmente. Um bom local pra criar. Uma nova caixa. Ok. Vamos ver rapidinho, porque a gente vai vir pra ele que foi de cá. Não é a montanha que devemos superar, mas nós mesmos. Descobrimos um monte de Everest. Descobrimos um monte de Everest. Vamos fazer um negócio de ver. Oh, só que pior. Vamos poder sair daqui. Então, quer dizer, pra cá... A gente pode até construir pra cá. Mas tem um grande problema ali. É que eu vou pegar os soldados e levar tudo pra cá. O monte de Everest. E aí, eu vou pegar tudo isso. Aqui vai vir. Pra cá. Soldados. Pode vir pra cá. Depois protejam os lados aí, e você, pode vir para esse lado aqui, vai precisar que você venha para cá. Vamos lá ver como vai ficando, nível 4, quase o outro ali já também, cidade, cai um pouco por conta de algumas coisas. Esse aqui é bárbaro, peraí, peraí, retorna, 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 fica para cá, esse aqui é bárbaro. Esse aqui, vai até aqui ó, quero saber que ponto, que ponto se tem aqui. Se der para descer, pode vir. É distrito, celeiro, monumento, local sagrado. De, dois, três, por favor. Esse guerreiro, precisa. Yosemite Valley, para mim, é sempre um sol, um brilho de verde e dourado, um brilho de verde e dourado em uma estrutura vasta de rochas e espaços. Um brilho de grande seus escaços. E, muitos quilos para dochar um íonço. Agora o Corinthians tem Helloos. Temos graças a teeth. Ih! O que pôr visual Richard sespares,らveleram esse pro Ayrropagan. Os lindos brilhos de brilho, todos assim são osreros antes. sectioni deACH. O que é que faz esse vitório? Tô com bastante dano dele. Bom, agora espera. O que acontece? Aqui é Bárbaro e aqui é Bárbaro. Onde ficou? Soldados, ganham. Grande vitória. O colono tem que vir pra cá. Aproveita e vem conhecer essas terras também. A gente não sabe quem é que tá ali. Aqui nós sabemos que tem bastante território, ó. Produção de alimentos. Vamos colocar Londres pra cá. Fechar esse círculo aqui, ó. Na outra cidade aqui, ó. Vamos lá. Pego. Gordos. Pego. 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 Roma está ali. A gente está indo bem. Bem-vinda! A gente está indo bem até. Proteção de cidade. Tem mais 109. Vamos ver se a gente consegue pegar pra cá algum território. Muito bárbaro pra cá. Eu quero fundar a civilização por aqui. Pode vir. Podem vir todos. O máximo que a gente desce, a gente desce pra ver o que tem. Simile lois caelesti regno, imperium tui late patet. Opa! Gostou de mim? Boa! Opa! Quero de novo o carregador. Opa! 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 Na hora da gente já explora automaticamente as coisas. Ficou um pouco ai. Locomóvel também à vontade. Vamos descobrir o máximo de relação possível. Primeiramente, vamos começar a abrir as coisas no nosso território nosso. Agora sim a gente pode pegar e começar a produzir certas coisas. Comecei que coisa que vou produzir aqui que seja mais viável. Vamos até o nosso primeiro comerciante, vai. Mais um túnel e a gente acaba já. Para com esse vídeo. Live Paul. Então aqui esse território britânico é bem grande. Vai ficar bem grande mesmo. Já dá para ver aqui. Estou até com uma área boa. Uma área que não produz muita coisa. mais que tem. Uma grande gama de exército. Uma grande gama de exército. Uma grande gama de exército. Então aqui estão bastante. Um dos outros outros. Vamos começar a fazer esse aqui. Vamos começar a fazer o nosso território. É isso. Vamos começar a fazer o motor de exército. Vamos começar a fazer o motor pelo motor. Ahn, bota mais um caminhente aí também... Hum, cuidado que você foi bem onde eu não devia aí. Pode vir pra cá. Batedor, sai logo daí. Falta a capacidade. E é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, saia seu curtido, um abraço a todo mundo, até a próxima, fiquem com Deus e eu fui.